Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cicero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, urgente, turcos a caminho de Lisboa para contratar Jorge Jesus. Rodinei na balada e jogadores de saída do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Parceiro novo no canal flamenguista em Portugal, seja muito bem-vindo, BR4Bet. BR4Bet é a empresa de trading esportivo que mais cresceu no ano passado do Brasil. E eu mesmo já virei cliente, ou seja, amanhã tem o jogo aí Atlético-Goianiense e Flamengo, já fiz a minha fezinha no Flamengo e você pode fazer isso também. Ah, muito importante, nesse mês, uma promoção especial que o seu primeiro depósito, a BR4Bet dobra ele. Ou seja, se você depositar 50, você tem 100 para jogar. Se você deposita 100, você tem 200. Eu mesmo depositei 200 e estou com 400 lá fazendo as minhas apostas, ganhando ali a minha vitória ali em algumas partidas. e nessa semana, você aposta no que você quiser. Eu vou apostar no Mengão contra o Atlético-Goianiense. BR4Bet, link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo e aqui no QR Code aqui acima. Vamos lá, pessoal, muita coisa para falar aqui com vocês. Infelizmente, já tem corrido aí nos grupos do Twitter. Aliás, se você não me segue no Twitter, me segue lá. Vamos lá, pessoal, muita coisa para conversar com vocês e uma notícia triste. Triste para nós, torcedores do Flamengo. Ontem, de madrugada, infelizmente, acho que quem colocou pela primeira vez no Twitter foi a repórter Isabel Costa, um vídeo circulando aí nas redes sociais do Rodinei numa balada de noite, numa balada aí, pelo que parece, horas da madrugada. O vídeo passa, é alguém filmando e aí o Rodinei meio que se escondendo. Quer dizer, supostamente quem é o Rodinei, mas parece muito com o Rodinei mesmo. Se escondendo, falando para não filmar, enfim. E com treino hoje, oito horas da manhã, no Ninho do Urubu. Com o protesto da torcida marcado ali às oito horas da manhã. Qual a minha opinião sobre isso? Eu acho que é totalmente inapropriado, meu amigo. Não é que o jogador não possa ter vida social, mas no estalar da crise, com as labaredas batendo no teto, o Rodinei não se preservar aí uma festa numa balada, amigo, né? É realmente aí assinar, jogar querosene no incêndio, amigo. É jogar álcool aí e abrandar o fogo. É a atitude muito infeliz do Rodinei, né? Festas vão ter para sempre e acho que ele realmente mandou muito mal. Se realmente ele foi, se realmente foi ontem, eu acho que é imperdoável, principalmente pelo momento que o Flamengo está passando. É uma situação que não dá, não dá realmente para desculpar, levando-se em conta todo o contexto. O contexto que a gente vive, o tamanho da crise do Flamengo. O cara ainda não se preserva e vai para uma balada. Meus amigos, aí realmente a situação fica muito complicada também. E não é só a dele, né? Não é só a dele. O grupo todo está sendo questionado. O cara vai lá e faz uma coisa dessa. De fato, o Rodinei, se fez isso, está repetindo fora de campo o que ele faz em campo. Vai muito bem, mas dá sempre uma escorregada. Lamento muito, lamento muito mesmo que ele tenha feito isso, porque isso pode ser o estopim de uma revolta maior ainda da torcida e com razão. Falando em jogadores que estão para sair do Flamengo, ontem uma enxurrada de notícias. William Arão para o Edenilson, até trouxe isso num vídeo mais cedo. Diego Alves também tem aí o interesse do Internacional pelo Diego Alves. Lembrando que o Rogério Senna quis levar ele para o São Paulo no início da temporada passada. Até o Júlio Miguel Neto postou ontem no Twitter isso, que existe essa possibilidade. Dizem que o Rogério Senna está atrás do Diego também, Diego Ribas. São Paulo, a torcida do São Paulo já demonstra uma certa rejeição, mas parece que o Rogério Senna quer bancar isso e quer levar o Diego para o São Paulo. O engraçado, e é só para reflexão, os teoricamente líderes do Motim, que derrubaram todos os treinadores, inclusive o Rogério Senna, o Rogério Senna quer levar para o São Paulo. Será que o Rogério Senna quer levar eles para o São Paulo para derrubá-lo no São Paulo também? Diego Alves, Arão, que ele já tentou, e Diego Ribas. De alguma forma estranho isso, o São Paulo está fazendo essa sondagem por um jogador que, teoricamente, a grande maioria acredita que foram um estopim da derrubada do Rogério Senna no Flamengo. E aí, galera, eu queria trazer a notícia mais bombástica para vocês agora. O que acontece? Todo mundo sabe que o atual técnico do Corinthians, há pouco tempo atrás, era técnico do Fenerbahs. O Vitor Pereira foi demitido do Fenerbahs lá em janeiro, e o Fenerbahs até agora não acertou com o novo técnico. O atual terceiro colocado do campeonato turco tem mantido o interino, porque eles estão na insistência de contratar um treinador. Eles não fizeram alternativa, esse aqui não está me dando a resposta, eu mesmo no meio do campeonato vou procurar outro. Não, eles estão agindo de forma profissional e estão tentando, até o último minuto, contratar o treinador que eles querem. E esse treinador é Jorge Jesus. Hoje, o jornal A Bola lança a seguinte matéria, Turcos e Lisboa para convencer Jorge Jesus. O presidente do Fenerbahs, Alec Koks, esteve essa semana em Lisboa para tentar pessoalmente convencer Jorge Jesus a assinar o atual terceiro classificado da Liga Turca, apesar de afastado pela luta do título, está a 15 pontos do líder, Transkipor. A viagem do presidente do clube turco à Lisboa é vista nos meios esportivos de Istambul não como a normal tentativa de contratar um treinador, mas sim como forte tentativa de seduzir Jorge Jesus, oferecendo ao treinador português praticamente tudo o que desejar. Jorge Jesus é o amor antigo do Fenerbahs, que quis o contratar logo em 2015. A viagem de Alec Koks agora à Lisboa é vista, pois, como a última indecisiva cartada para convencer Jesus. Mas, segundo foi possível, o treinador mantém a ideia de apenas decidir o seu futuro em maio. Ou seja, galera, ou seja, o Fenerbahs não desistirá de Jorge Jesus. O Fenerbahs preferiu ficar um campeonato quase que inteiro, um técnico interino, esperando o Jorge Jesus. Ou seja, ali o que eu posso falar é que tem um presidente ou uma diretoria de futebol que sabe exatamente o que quer. O meu elogio também ao João Textor, do Botafogo. Passou o campeonato carioca todo sem treinador, esperando o treinador que realmente queria. Fez de tudo até conseguir o Luiz Castro como treinador. Essas equipes têm mentalidade profissional, sabem a realidade do futebol e sabem que o treinador é a peça mais importante no quebra-cabeça. O treinador é a cabeça de um time. Sem treinador não tem como nenhum time conseguir jogar. A gente vê situações espalhadas pelo mundo, tanto no passado quanto nos dias atuais. De elencos extremamente estrelados, com jogadores maravilhosos, que infelizmente, por ter um técnico que não seja compatível com a característica desses jogadores, ou saiba montar realmente os times, que as coisas não andam. Então, essas pessoas têm visão de futuro, de fato, e sabem administrar profissionalmente o futebol. Enquanto isso, o Marcos Braz não pôde esperar dois dias para contratar o Jorge Jesus, em janeiro último, tendo que levar um técnico, que aqui em Portugal, como técnico, ninguém conhecia. Estamos aí vivendo isso. Tomara que o Paulo Souza dê certo, tomara que o Paulo Souza consiga flexibilizar a sua mente teimosa e consiga colocar o Flamengo para jogar o Flamengo para a gente voltar a conquistar títulos. Enquanto isso, Jorge Jesus, fortemente assediado, aqui não sou eu que estou falando, o próprio jornal A Bola está dizendo isso com força, que os caras vão tentar de tudo para levar Jorge Jesus para o Ferner Bar. Então, é assim, é foco, determinação, força de vontade. E, de novo, estão dispostos a oferecer tudo pelo treinador. O treinador, como vocês sabem, vai para o Rio para uma homenagem. Muita gente influenciando as pessoas para levantar a hashtag fechado com o Paulo Souza. O Flamengo vai perder uma oportunidade única na sua história, única na sua história, de continuar com um treinador que é absolutamente duvidoso, no mínimo se pode dizer que ele é duvidoso, em função aí da fofoca, da ideia aí de se expulsar alguns jogadores. Tecnicamente, ninguém quer saber se ele é bom ou ruim, mas porque ele está, entre aspas, peitando alguns jogadores do Flamengo, alguns influenciadores, alguns amigos, e parte, grande parte da torcida, prefere aí se vingar dos jogadores ao pensar realmente o que é o melhor para o Flamengo. Enfim, cada um tem o destino que planta, e que merece também. Vamos torcer para que eu esteja errado na minha análise, e que, efetivamente, com o Paulo Souza, como os hashtags fechados com o Paulo Souza querem, que ele dê aí todos os títulos que nos faltaram a partir da vinda do Renato Gaúcho. E você, meu amigo, você que está aí, o que você acha aí do Rodinei da balada? Escreva aqui nos comentários. O que você acha, meu amigo, da possível saída aí de alguns ditos medalhões do Flamengo, negociados aí com outros clubes brasileiros? Coloca aí no comentário. E diga a você aí, quem que você prefere? Paulo Souza ou Jorge Jesus? Você acha que o Jorge Jesus deve assinar com o Clube Turco? Você, rubro-negro. Você, rubro-negro, fechado com o Paulo Souza. Pode deixar. Escreva aqui. Eu sou fechado com o Paulo Souza. Eu, Jorge Jesus, pode fechar com o Ferneba. Coloca aqui nos comentários, por favor. Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, live, 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 durante o dia aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. E aí